A Unesco é parceira do Departamento de AIDS e do Movimento Social de Enfrentamento ao HIV-AIDS desde o início da epidemia no Brasil há quase 30 anos. Então, para a Unesco é muito importante estar no projeto Viva Melhor Sabendo mais uma vez para reforçar a ideia da prevenção e da educação para o tratamento. A Unesco acredita que essa ideia da testagem e, sobretudo, do vínculo da descoberta do diagnóstico e do vínculo com o sistema de saúde, reforça a importância da educação para o tratamento. Ou seja, as pessoas descobrindo a sua sorologia vão estar vinculadas a um serviço de saúde, vão estar sabendo a sua sorologia, tratadas e aí com a sua carga viral suprimida e aí com menos vírus circulantes, menos pessoas aí com riscos de estarem infectadas. É muito positivo que hoje, alguns anos depois, você veja uma adesão muito grande do movimento social. É possível ver hoje que a sociedade civil reconhece isso como uma estratégia interessante, reconhece isso como uma estratégia importante no enfrentamento da epidemia de HIV. E para a Unesco é muito importante estar junto com a sociedade civil neste novo movimento de AIDS, neste novo movimento, nessa nova resposta ao HIV. Isso é uma estratégia importante.